Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Lá do mar Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Venha a mim Bebê Tubarão, Bebê Tubarão A nada Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Sem parar Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Dudu, bidu, bidu Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Amamos você Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Dudu, bidu, bidu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão, azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão, amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado! Dois, se prepare! Três, ataque! Quatro, corra, corra, corra! Nade, nade no oceano, nade, nade sem parar Para baixo e para cima, nadando livre Nade com o bebê tubarão, a parte em cima da escuridão Nadando ao redor da árvore genealógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, tão grande e forte Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, não tem medo não Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, nada de comigo Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, ele é meu amigo Bebê Tubarão, Bebê Tubarão, Dudu, Dudu, Dudu Bebe tubarão, bebe tubarão, amamos você Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão, irmã tubarão, cante pra mim Irmã tubarão, irmã tubarão, sem ter fim Irmã tubarão, irmã tubarão, nadando junto Irmã tubarão, irmã tubarão, nossa pra sentir Cante junto, cante junto, enquanto está nadando Para baixo e para cima, assim o dia todo Podemos cantar a melodia sem ter que saber a letra Cantando juntos ao bebê tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão, Vovô tubarão, velhinho e sábio Vovô tubarão, Vovô tubarão, você é tão legal Vovô tubarão, Vovô tubarão, nunca nos deixa sós Vovô tubarão, Vovô tubarão, abençoe a nós Bebê tubarão, Bebê tubarão, bed ber 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 Beber tubarão, beber tubarão, amamos você Beber tubarão, beber tubarão, du-du-biru-biru Beber tubarão, beber tubarão, amamos você Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem! Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vacas Era mu-mu aqui, mu-mu ali Mu aqui, mu ali, em todo lado mu-mu Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu-piu aqui, piu-piu ali, piu aqui, piu ali Em todo lado piu-piu Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha fogos Era oink oink aqui, oink oink ali Oink aqui, oink ali em todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pagos Era qua qua aqui, qua qua ali Qua qua ali, em todo lado qua qua Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha ovelhas Era qua qua aqui, qua qua ali Qua qua ali, qua qua ali Em todo lado qua Seu McDonald tinha um sítio E aí Veja, é a Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Oh, Aranha é tão engraçada A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Aranha é tão engraçada Aranha nunca desiste, pois não? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, como é que vai? Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos nossas luvas O que perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau Não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas E começaram a chorar Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O que acharam suas luvas Meus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau Vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram torta Mamãe querida Achamos que sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas Seus maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau Miau, miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos lavaram as luvinhas E colocaram a secar Mamãe querida Veja só Lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas Meus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau Cheiramos um rato bem perto Hoho, ho, ho, ho Os três gatinhos são tão engraçados Menina Polly ama sua boneca Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico bem rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha num pequeno papel Eu voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei Voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei A menina Polly não é linda? Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio, pelo rio, pelo rio Avistei um bom amigo, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Hi-ho, hi-ho, hi-ho Nós pulamos e caímos, e caímos, e caímos Nós pulamos e caímos, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Beija mãe, abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe, abraça o pai Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Vamos conhecer a história de Tico-Tilico o rato? Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Bateu três horas Desceu sem demora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tico o rato Tico-Tico o rato Tico-Tico o rato Tico-Tico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tico o rato Tico-Tico o rato Subiu no relógio de fato Tico-Tico o rato 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 Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto, Nossa Senhora! Tico-Tilico o rato Olha só como o dia tá lindo hoje Todos os formigas estão lá fora Quando a borboleta abre suas asas É um momento tão lindo Ver as flores crescendo do chão Com um aroma tão bom E as famílias já saíram de casa Pra brincar com os amigos É um dia lindo e cheio de cor Acaba não, por favor Quando os patos nadam juntos no lago É um momento tão lindo Ver as abelhas produzindo seu mel Voando pelo céu E os famílias já saíram de casa Pra brincar com os amigos É um dia lindo e cheio de cor Acaba não, por favor Acaba não, por favor Acaba não, por favor É um dia lindo e cheio de cor É um dia lindo e cheio de cor Esse porquinho foi as compras Esse porquinho descansou Esse porquinho fez hambúrguer Esse porquinho só olhou E esse porquinho fez ui, ui, ui Foi chorando pra casa Esse porquinho foi as compras Esse porquinho descansou Esse porquinho fez hambúrguer Esse porquinho só olhou E esse porquinho fez ui, ui, ui Foi chorando pra casa Esse porquinho Esse porquinho Esse porquinho foi as compras Esse porquinho descansou Esse porquinho fez hambúrguer Esse porquinho só olhou E esse porquinho fez ui, ui, ui E foi chorando pra casa Mua, ui, 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 ui Esse macaquinho fez compras, esse macaquinho descansou Esse macaquinho fez hambúrguer, esse macaquinho só rolou E esse macaquinho fez ui, 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 foi chorando pra casa Ursinho, ursinho, demora não Ursinho, ursinho, toca no chão Ursinho, ursinho, limpa o sapato Ursinho, ursinho, vai para a escola Ursinho, ursinho, pulou alto Ursinho, ursinho, deu o salto Ursinho, ursinho, circulou Ursinho, ursinho, tocou o dedão Ursinho, ursinho, apaga a luz Todo mundo fala Shhh Ursinho, ursinho, dá boa noite Johnny, Johnny, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abre essa boca Ha, ha, ha Oh, não Johnny, Johnny, sim, mamãe Escondendo algo, não, mamãe Contando mentiras, não, mamãe Mostre as suas mãos Mostre as suas mãos Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, mamãe Comendo chocolate, não, mamãe Contando mentiras, não, mamãe Abre essa boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Escondendo algo, não, papai Contando mentiras, não, papai Mostre as suas mãos Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Estudando matemática, sim, papai Tem certeza? Não, papai Quanto é dois mais dois? Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Estudando muito, sim, papai Contando mentiras, não, papai Mostre esse livro Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, mamãe Tá com fome, não, mamãe Tem certeza? Sim, mamãe Mostre as suas mãos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Viu meu telefone, não, papai Tem certeza? Sim, papai Mostre as suas mãos Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Tá com sono, não, papai Tá com sono, não, papai Tem certeza? Sim, papai Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Você é um bom menino? Sim, papai Sem mais mentiras? Desculpa, papai Boa noite, Johnny Te amo, papai Hmm, onde a família Dedinho está se escondendo? Polega 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 Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótima, obrigada E fugiu E fugiu E fugiu E fugiu E fugiu Dedo médio, dedo médio Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu, e fugiu Anela, anela Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu, e fugiu Dedo mindinho, dedo mindinho Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu E fugiu Família, dedo mindinho E fugiu E fugiu E fugiu E fugiu E fugiu E fugiu Vai cair Vai cair Vai cair Bela A ponte de Londres Tijol Faz a ponte com tijol Com metal Com metal Com metal Vai balançar Vai balançar 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 Com metal Vai balançar Bela senhora Faz então Faz então com prato e ouro Prato e ouro Prato e ouro Faz então com prato e ouro Bela senhora Música A ponte de Londres Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair A ponte de Londres Vai cair Bela senhora Tchau Balão, balão, balão Ó meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Ó meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Um belo dia de verão Um belo dia de verão A galinha comprou um balão Ela assoprou um balão Então e ele ficou cheião E logo depois O balão grandão Começou a subir A galinha segurou E não soltou Com o balão ela voou Balão, balão, balão Ó meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Faz voar meu coração Balão, balão, balão Ó meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Azul O balão subiu tão alto Que levou a galinha pra longe Um pouco viu e quis tentar De algum jeito ajudar Não deu muito certo Não deu muito certo A ovelha veio pra socorrer os dois Lá no alto deu errado de novo E a galinha pôs um ovo Balão, balão, balão Balão, balão, balão Ó meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Ó meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Enquanto os três voavam a vaca viu e então ela saltou Ela esticou seu braço e a ovelha pegou, mas ela também voou O cavalo acordou e também tentou ajudar os seus amigos Mas também não deu e agora então estão todos a voar Balão, 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 ó meu balão grandão Balão, 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 vai voar meu coração Balão, 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 ó meu balão grandão Balão, 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 vai voar meu coração Olá pessoal, que dia lindo hoje! Vamos todos ao zoológico! Papá vai nos levar no zoológico amanhã No zoológico amanhã, no zoológico amanhã Papá vai nos levar no zoológico amanhã Bem cedinho de manhã Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Veja o elefante balançando sua tromba Com orelhas gigantes balançando sua tromba Mastigando amendoins balançando a tromba Balançando pra lá e pra cá Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Veja os macaquinhos comendo bananas Brincando e correndo pra cima e pra baixo Endurado na árvore e pelo rabo Os macacos se diversem Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Aquele urso preto está ficando bravão Ele está batendo o pé porque ele é grandão Não chegue muito perto daquele ursão Porque ele está irritadão Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico As focas na piscina nadam bem juntinhas Bem grutadinhas, são tão fofinhas Elas nadam junto com os peixinhos Eles nadam todos os dias Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Nós ficamos no zoológico o dia todo O dia todo foi divertido Eu estou ficando com soninho Eu amei este passeio Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Estou feliz, é lógico, é lógico, é lógico Pode vir também, também, também Estamos indo no zoológico, zoológico, zoológico Hoje contaremos a história do fazendeiro que jogava knick-knack O fazendeiro jogou um Jogou knick-knack no meu dedão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou dois Jogou knick-knack no meu sapato Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou três Jogou knick-knack no meu joelho Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou quatro Jogou knick-knack no meu lado Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou cinco Jogou knick-knack com a colmeia Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou seis Jogou knick-knack com os galhos Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou set Jogou knick-knack lá do céu Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou oito Jogou knick-knack no meu lado Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou nove Jogou knick-knack nas minhas costas Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou dez Jogou knick-knack em casa outra vez Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Esse fazendeiro é muito engraçado né Olha só, o bebezinho está dormindo Vamos cantar uma música para ele Quietinho, bebezinho, não diga uma palavra Mamãe vai trazer um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Um anel de diamante a mamãe vai comprar Se esse anel de diamante não durar Mamãe vai comprar binóculo pra você E se o binóculo quebrar Mamãe vai comprar um bodezinho pra você E se é aquele bodezinho fugir Mamãe vai comprar uma carroça pra você E se a carroça cair e quebrar Mamãe vai comprar um cãozinho pra você E se o cãozinho não latir Mamãe vai comprar um cavalinho então Se o cavalo quebrar o carrinho Você ainda será o meu bebezinho amadinho Pedinho, bebezinho, não diga uma palavra Mamãe vai trazer um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Um anel de diamante a mamãe vai comprar Se esse anel de diamante não durar Mamãe vai comprar binóculo pra você E se o binóculo quebrar Mamãe vai comprar um bodezinho pra você E se é aquele bodezinho fugir Mamãe vai comprar uma carroça pra você E se a carroça cair e quebrar Mamãe vai comprar um cãozinho pra você E se o cãozinho não latir Mamãe vai comprar um cavalinho então Se o cavalo quebrar o carrinho Você ainda será o meu bebezinho amadinho Música Música Uma bebê no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Turma bebê, seu berço é verde Papai é onabre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Pessoal, vamos aprender a nos arrumar de manhã É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo, nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Cedinho de manhã Oi, criançada Vocês conhecem a história da pastorinha que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá Deixa pra lá Elas vão voltar Sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado pegou Disposta a encontrá-las E quando as achou Um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois Alguém lhe contou Onde encontraram estas rabos Foi quando ela viu Então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou Parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu Então devolveu A todos os rabos roubados Você consegue ouvir o barulho dos tratores? Vamos conhecê-los Vrum, 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 vrum Faz o motor do trator Pela fazenda Num dia quente de verão Vrum, 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 vrum Faz o motor do trator Pela fazenda Num dia quente de verão Juntos vamos com os tratores Recolhemos toda a palha Os tratores são bem fortes Quase nunca falham Vrum, 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 vrum Cortam a grama assim Marchando pelo campo Feito reis num jardim Vrum, 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 vrum Cortam a grama assim Marchando pelo campo Feito reis num jardim Junto vamos com os tratores Recolhemos toda a palha Os tratores são bem fortes E quase nunca falham Vrum, 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 vrum Vrum, vrum, vrum Faz o motor do trator Vrum, 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 vrum 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 Vrum, 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 vrum Vrum, 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 vrum Faleão